Olá, tudo bem com você? Tudo jóia? Mais uma vez quero agradecer a tua presença, você que está assistindo esse vídeo Seja sempre muito bem-vindo aqui ao canal, tá? Nesse vídeo aqui eu vou estar falando sobre diarreia em aves, né? O que é diarreia, por que isso acontece nas aves, né? E como tratar, beleza? Então, vamos lá para o nosso vídeo, então! Pessoal, já iniciou o nosso vídeo, mas antes vale lembrar que se você ainda não é inscrito no nosso canal Para você se inscrever é muito fácil, basta você clicar nesse botãozinho vermelho logo aqui abaixo do vídeo Já clica também no sininho, na opção todas, que é para você ativar as notificações aqui do canal, tá? E seja aí todos, muito bem-vindo! Você que já conhece o nosso conteúdo, já confia no nosso trabalho, já deixa o like aí, que é para você não esquecer, tá certo? Pessoal, quando a gente fala em diarreia, primeiro a gente vai entender o que é a diarreia, né? A diarreia nada mais é que uma resposta do organismo, né? Tentando se livrar ali, seja por ataque de bactéria, vírus ou fungos, né? Então, acaba ali a ave tentando se livrar e formando aí a diarreia, tá? Para você descobrir o que é a diarreia, primeiro que vocês entendam como que funciona, né? O organismo da ave em relação às fezes. É bom você entender um pouquinho das fezes. Se você quer entender um pouquinho melhor sobre as fezes, conhecer e até mesmo presenciar ou poder prever doença através do formato das fezes, eu vou deixar no link, no card principal aqui, o vídeo para você assistir com calma e você entender um pouquinho melhor sobre as fezes dos pássaros, beleza? Pois bem, pessoal, a ave, o organismo da ave, ela tem um processo de ingestão e digestão muito rápido, né? E o organismo da ave, essa eliminação da urina é feito pelas fezes, junto ali com as fezes, né? Então, a fezes, ela é formada por três porções, que é a urina, o urato e a porção ali fecal, né? Beleza? O urato é aquele branquinho, né? Ele é produzido ali, experimentado pelo rim da ave, né? E aquela porção aguosa é a urina da ave, tá? Vale lembrar também, pessoal, que não é porque a ave está ali defecando mole que se caracteriza diarreia. Há alguns alimentos que soltam o intestino da ave, né? É que a gente não recomenda, assim, estar usando, né? E o outro, a gente até recomenda, mas que não dê tanto, né, durante a semana. Um deles, pessoal, é alface. Então, alface não é que mata o passarinho, a alface não pode comer alface, quer morrer, não. É que alface, além de ter um efeito sedativo, ele também solta o intestino da ave, tá? Beleza? Deixando as fezes mais moles, isso não é legal. Outros alimentos mais agosos, como o pepino também, que a gente até sugira, né? Que dê na época da troca de pena. Também é um alimento que pode amolecer as fezes, né, das aves, né? Outros alimentos também, como o mamão e por aí vai, né? Então, pessoal, pra você, o que vai caracterizar se o teu passo está com diarreia? Não é somente pelas fezes amole ou agosas ali, né, no fundo da garola. Mas, muitas das vezes, a ave, você vai perceber que na região da croaca dela, é... Fica sujo, né, e vai grudando fezes ali na região da croaca. O pássaro fica meio triste, meio abatido, né? Muitas das vezes você vai ver ali que na hora dele ejacular, né, de defecar, né, ele fica dando aquelas, né, pinceladas no rabo assim, né? Então, pessoal, a diarreia nos passos tem que ser encarada de um modo bem assim, peculiar, né? Bem assim, com responsabilidade. Porque, pessoal, não adianta nada eu pensar em tratar a diarreia, né? O importante é que você tem que saber o que está causando a diarreia, né? Já que a gente aprendeu que a diarreia é um... é... é uma ação no organismo, né? Tentando eliminar ali, seja bactéria, seja vírus ou seja fungo, né? Então, o importante é a gente causar, tratar a causa, né? É... eu já vejo que muitas vezes a pessoa vê um pássaro com diarreia, ele já vai dando neocimetina, que é um antibiótico aí de amplo aspecto, né? E, às vezes, pessoal, a ave, ela está com coxidiose, né? Que é o ataque de coxídeo, conhecido também como peito seco. E o coxídeo, pessoal, é... no organismo da ave, ela faz um descontrole na microbiota da ave, né? Causando a diarreia. Então, ela... enquanto a ave, ela está com a... com a somiclobiota, né? Com a flora intestinal ali equilibrada, o pássaro, ele é um pássaro sadio, um pássaro que tem ali a sua defesa do organismo ali, pronta para defender o corpo. Mas, quando o pessoal tem ataque, se está assim, um pássaro ficou estressado, mudando de lugar, né? Ou passou... é... gaiola caiu, ou estresse, né? Vamos supor, todas as vezes que um pássaro, ele passa por estresse, estresse, a sua imunidade pode cair, né? E nesse intervalo é onde que entra a coxídeoose. Por que que eu estou falando coxídeoose? Porque na maioria das diarreias, está relacionada com a coxídeoose. Então, mas pode ser outras coisas também, tá? O que que pode causar diarreia no pássaro também? Alimentos, né? Mal armazenado, contaminado, né? É... Água suja, né? E o pássaro em contato com as fezes. Então, o pessoal acaba tendo esses vírus ou bactérias que sejam e acaba ali atacando o organismo da ave, tá? Então, é muito importante que você se preocupe antes de tratar a diarreia. E o que é que está causando diarreia no seu pássaro, né? Alimentação, como é que está a alimentação do seu pássaro, né? Você reparou se aquela semente que você está dando para o seu pássaro não é... Não está com aqueles... Que às vezes no alpice você acaba comprando em lugar que fica aberto e acaba criando aqueles bichinhos que criam aquela teinha, né? Então, na hora de dar a alimentação para o seu pássaro é muito importante que seja uma alimentação de qualidade para não ter esse tipo de contaminação no alimento, né? E, pessoal, é claro, né? Que você pode tratar com neossometina, sim, né? Mas eu não indico que você já vai logo pensando em tratar com antibiótico, né? Vamos ver o que está acontecendo com a tua ave, né? A tua ave está lá, começou a dar diarreia Primeira coisa, pessoal, é separar esse pássaro dos demais Se ele está junto com os outros, você separa ele Segundo, se é um pássaro da pena média ou longa e ali na região da cloaca seu pássaro tem muita pena Eu indico que você pega uma tesoura e corta em redor ali deixando bem limpinho, né? Porque a fese, quando ela fica naquele local e ela vai acumulando ela vai aumentando aumentando a proliferação de bactéria Não é isso que a gente quer, né? Então, corta a pena na região da cloaca Separa essa ave, né? Eu aqui, pessoal, eu dou a neossometina que é um antibiótico de amplo aspecto Só que eu dou em últimos casos, tá? Eu vou passar para vocês o meu manejo, tá? Quando eu vejo que um pássaro está com diarreia a primeira coisa que eu me preocupo é que esse pássaro não está com coxidiosa, né? Muito conhecido como peito seco Eu já pego essa ave e já vou ver o peito dela como é que está a região do tóreo se não está em sentido de guilha que é aquele peito facão que a gente fala porque às vezes a coxidiose que é o peito seco causa diarreia e aí você fica tratando diarreia e o pássaro está com o peito seco Então, nesse caso, eu vou tratar o pássaro com coxidão do anjercal que é para peito seco e normalmente eu vou estar tratando a diarreia Em alguns casos, pessoal, também se eu vejo que o pássaro não está com o peito seco eu coloco na água deles vinagre de maçã Vocês que já viram os meus vídeos aí vocês viram aí que eu costumo colocar vinagre de maçã na água dos canais bebê que eles sempre tomam aquele bolinho ali, né? Porque ajuda, pessoal, a microbiota da ave Alguém pode falar Mas o que que o vinagre tem a ver com a diarreia? O vinagre ajuda a equilibrar o pH da microbiota favorecendo o aumento de bactéria boa Logo, elas vencerão as bactérias que está causando essa diarreia Então, o organismo da ave vai ser restabelecido Então, o vinagre de maçã tem que ajudar sim, tá? Aguantinho, como que você dá? O vinagre de maçã, quando o pássaro está com diarreia eu dou durante 5 dias Uma gotinha no bebedouro de 50ml É o meu manejo, tá? Um dos alimentos que você pode estar dando também que vai melhorar a saúde do seu pássaro em relação ao organismo a microbiota é você humedecer a farinhada no suco de laranja A laranja é bem madurinha, tá? Beleza? Tem vídeo meu aqui ensinando como que eu faço isso também, tá? Então, eu acho que você pode estar usando alguns alimentos naturais antes de partir para o antibiótico, né? Eu só uso o antibiótico, a melossumetina em últimos casos, pessoal Então, eu dou o vinagre de maçã tem pássaro meu que já curou só que eu estou dando o vinagre de maçã Outros pássaros eu tratei até com bordo, pessoal Tem vídeo meu aqui também como que eu dou o bordo dos meus canábis O bordo, ele ajuda a digestibilidade e o funcionamento do organismo E é natural, pessoal não tem contraindicação não custa nada você tentar, né? Eu acho que você tem que ter um cuidado antes de você ir dando remédio forte antibiótico à sua árvore você tentar outros caminhos, né? Beleza? Melhorar a alimentação Outra coisa, pessoal que pode causar diarreia é pássaro que não tem costume de comer sementes oleosas, né? E a pessoa da hora pra outra muda a alimentação, né? É como a gente que age a gente parece assim a gente está comendo comida normal de repente você vai lá comer o que? Uma feijoada ou uma comida forte pode soltar o teu organismo né? Pode soltar então comida forte também é comida oleosa pode fazer o seu pássaro ter de diarreia sim tá? Mas não é aquela diarreia constante, né? que seja aí chega a sujar a colaca da árvore né? Beleza, pessoal? Então qual que é o tratamento que eu vou mecer o pássaro? Eu dou bordo né? Dou vinagre de maçã né? Então eu escolho um desses né? Você vê que o pássaro está meio cristão ali você pode estar tratando aí com bordo é farinhado merecido com a laranja né? E depois se você ver que não tem jeito mesmo aí você vai estar administrando a nelsonetina aí né? Seguindo a recomendação da bula beleza? Pessoal e assim que você avalanche eu tratei com o neossumetino qual que é a preocupação? O antibiótico a neossumetina ela arrebenta com a microbiota da árvore ela cura a diarreia a ação bacteriana mas mata a bactéria boa também então eu sugiro você que tratou sua ave com o neossumetina você entrar né? você entrar com um produto que tenha probiótico né? o probáquio e o probáquio do angercal tem probiótico que vai ajudar a sua ave a estabelecer a flora intestinal tá bom? Eu espero ter te ajudado vou ficando por aqui o vídeo ficou um pouquinho longo mas é interessante esse vídeo aqui pessoal foi em cima num comentário de uma pergunta do Antônio Marinhos um abraço pra você Antônio e pessoal os caras estão cantando pra caramba aqui pessoal eu vou ficando por aqui beijo no coração obrigado obrigado demais e você que me acompanha aqui tá? deixa o seu like aí tá? se você gostou do vídeo dúvidas tudo o que você quiser falar nos comentários tá? pode deixar nos comentários aí beleza? certinho? fica com Deus e até o próximo vídeo em nome de Jesus o vídeo terminou mas tem mais vídeo pra vocês continuar assistindo tá? fica logo aqui ah e não esqueça de se inscrever é só você clicar aqui produção meu chapéu